Eu sou a Alana, sou médica, sou obstetra, estou há algum tempo no Ministério da Saúde e fortalecendo as palavras de Zezé, esse momento que a gente se encontra, precisamos entregar um plano nacional de enfrentamento à mortalidade materna, esse é o nosso foco, é um dos focos da Secretaria de Atenção Primária e dizer que essa visita tem um sabor especial, porque do pouco tempo que eu tenho de Ministério foram poucas as vezes que nós fomos convidados a realmente ver um trabalho na ponta que fez por acontecer, que está funcionando, então esperamos que seja aí uma troca de experiências, que a gente veja realmente a rede de vocês, a nossa rede funcionando. Muito obrigada pelo convite. Representante da Organização Pan-Americana de Saúde, senhor Fernando Lelis, com a palavra agora. Bom dia a todos, antes de mais nada, queria agradecer o convite para participar aqui com vocês, para conhecer a experiência aqui da região de Caxias, cumprimentar os prefeitos, os secretários municipais, vereadores aqui da região, na pessoa do prefeito Fábio Gentil. Nós, como Organização Pan-Americana da Saúde, nós somos o escritório da Organização Mundial da Saúde para as Américas e a nossa função é um pouco acompanhar como os sistemas de saúde estão funcionando em todo o mundo, apoiar os países na solução dos problemas. E a gente observa que os principais desafios em todo o mundo, não só aqui no Brasil, são a fragmentação dos serviços, a falta de padronização, a consequente falta de qualidade dos serviços prestados à população e o crescente custo desses serviços. A principal resposta que vem sendo dada, mais eficiente em todo o mundo, é a organização dos serviços em rede de atenção à saúde, coordenadas pela atenção primária. Isso tende a romper com a fragmentação, tende a criar integração, tende a custar menos, tende a apoiar os gestores no melhor investimento dos recursos em ações efetivas. E é isso que a planificação da atenção à saúde propõe. Propõe não só de hoje, Caxias está desde 2017 nesse processo. Bom, o Marco Antônio está ali, a gente já está há mais de 15 anos discutindo isso desde lá de Minas Gerais. Acho que a grande fortaleza que vocês têm aqui, como já foi falado por vários colegas aqui na mesa, é a junção de esforços nessa ação intersetorial dentro da prefeitura, envolvendo todas as secretarias, não só a saúde, sobre a liderança do prefeito. Não adianta a Secretaria de Saúde tentar organizar os processos com as unidades se a Secretaria de Planejamento não prioriza essas ações, se a Secretaria de Fazenda não libera o recurso, se essa ação não é apoiada pelas demais secretarias, se não tem uma ação intersetorial, envolvendo também os vereadores, o Ministério Público, juntando os outros níveis, Secretaria Estadual, União, outros atores vários, que vão se juntando também ao longo desse processo, o pessoal do Einstein, que são os nossos novos colegas nesse processo. E o SUS tem uma grande fortaleza, que para atender os seus princípios de universalidade, ou seja, todo mundo tem direito à saúde, integralidade, nós temos as equipes de saúde da família, como foi colocado muito bem aqui pelo vereador, são eles que estão lá na ponta, muito próximos, é o primeiro contato das pessoas, é a cara do sistema de saúde no nosso dia a dia, e tem dado excelentes resultados comparativamente a outras formas de organização do cuidado. Para nós aqui, com a chegada da Covid, então, quando a gente observa os resultados do conjunto, do país e do mundo como um todo, países e territórios, onde a atenção primária está melhor organizada, integrando os demais serviços especializados, especializados, ambulatoriais, hospitalares, dão muito melhores resultados, seja porque tem uma menor infecção, e tem menor também taxa de óbitos. Ou seja, não só para o cuidado de crônicas, para a organização dos serviços de rotina, para atender as necessidades de rotina da nossa população, mas também em uma emergência de saúde pública, como a Covid, que exige tantos esforços. Então, apenas parabenizar vocês por esse trabalho que está sendo feito já desde 2017, o esforço das equipes, os profissionais de saúde, técnicos, auxiliares, equipe da administração, os técnicos, gestores, e com muita expectativa para conhecer esse processo que vem sendo, os resultados desse processo que vem sendo desenvolvido aqui em toda a região. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos...